Moletom top! Valeu, mano. Eu comprei essa mochila, mas ainda não chegou. É, a minha só chegou logo. Olha, 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 olha a roupa do Eric. Vamos lá. E aí, Eric? E cheirou o moletom do ano passado? Ah, é. Ai, cara, eu ia ter vergonha de vir pra escola com uma roupa velha. Mano, eu nem teria vindo. Tá até furado. Galera, e fica pior. Olha o tênis dele. Nossa, que imundo. Onde você arranjou isso? No lixo. Na Walmart, eu acho. Já tem um tempo. Dez dólares no máximo. Eu queria esses Air Jordans, mas minha mãe disse que eu ainda tô crescendo. Então, ia ser um desperdício. Eu não entendi. A sua mãe, ela não tem dinheiro pra te dar um tênis novo? Ou um moletom novo. Pera, ela me deu essa mochila nova. Ai, fala sério. Bom, quase nova. Ela comprou de um brechouro. Para, Pokémon! Ah, você tá me zoando. Qual o problema com Pokémon? Nada, se você tiver sete anos. Cresce. Não, cara. Meu irmão mais novo tem sete anos. Nem ele usaria álcool do Pokémon. Saiu de moda há anos. Agora, ficou ainda mais patético. Tá, eu queria coisas novas, mas as coisas em casa estão... Eu tenho que ir. Não vou mentir. Tô triste por ele. Eu também. Pois é. Tudo certo pra Lagoland no fim de semana? Minha mãe vai comprar os ingressos hoje. Sim. Meu pai disse que tá, então eu tô dentro. Minha mãe liberou o cartão dela, então... Tô dentro também. Deu 5,49. Tenho um cupom aqui. 4,49. Mãe, compra pra mim essa mochila, por favor. Filho, eu já te dei uma mochila nova. Ninguém mais usa nada de Pokémon. Tão rindo de mim na escola, mãe. O que eles disseram? Eu não quero falar disso. Não importa agora. É só que... Eu quero essa. Pode, por favor, me dá. Querido. Desculpa, mas sabe como estão as coisas agora. Talvez no ano que vem. Ai, que saco! Perdão. Toma. Não, vamos ali antes. Ali não é o Eric? É, é ele. Ele parece chateado. Eu espero que esteja tudo bem. Se eu me vestisse desse jeito, também ficaria chateado. Blake! Que feio! Cat! Oi! Como você está? Oi, Sharon. Oi, Blake. Oi. Ah, eu estou muito bem. Obrigada. Isso é bom. Ahm... Eu vi o Eric passando por aqui e ele parecia meio... Chateado. É... Ahm... Os meninos estão implicando na escola com ele por causa da mochila. Que horrível! Quem faria algo assim? Eu não sei, ele não disse. Sabe, eu acho que em situações assim, às vezes é mais fácil só... Comprar uma nova mochila pra ele. É... Se... Se fosse tão simples assim... Mas como assim? Ah... Eu sei que eu falei pra vocês que eu estava bem. Mas a verdade é que... As coisas... Não estão tão bem. Sabe... Como mãe solteira, nunca foi fácil comprar pro Eric todas as coisas que ele queria. Mas... Não importa o quanto fosse difícil, eu sempre dava um jeitinho de agradá-lo. Isso até... Recentemente. A minha chefe veio no meu escritório e disse que os negócios estavam bem fracos. Então... Depois de longos 14 anos... Ela estava fechando as portas. Eu fui demitida na hora. Sem rescisão nenhuma. E sem nada. Com... O seguro-desemprego que recebo... Eu mal consigo pagar o aluguel do apartamento. É de... Partir o coração não poder dar ao meu filho o que ele quer. Mas agora... Não tenho outra opção. Então, sabe... Até eu conseguir um emprego... Comprar... Nada de novo... Pro meu filho. Eu sinto muito, Cat. Eu não sabia que estavam passando por tudo isso. Obrigada. Me... Me desculpem por eu ter me emocionado. Ai... Desculpa a minha pressa. Mas... Eu não quero deixar o Eric sozinho, então... Até depois. Ok. Ok. Tchau, Blake. Obrigada. Tchau. Tchau. Nossa. E eu me sinto mal por eles. É... Eu nem imagino o que estão passando. Tá bom. Vamos escolher a sua roupa pro Legoland. Na verdade, mãe. Eu posso usar minha mesada pra outra coisa? Ah... Claro. O que você tá querendo comprar? Algo bem mais importante. Tá bom. Você não tem outra roupa, Eric? Só usa a mesma todo dia. Nem morta eu viria assim pra escola. Eric! Chega aí. Tá bom. Eu acho. O que foi? Ei, cara. Eu comprei uma coisinha pra você. Sério? O manetão novo do Darkman? O que? Aqui os Jordans que queria. Sério? São pra mim? Tentei adivinhar o seu tamanho. Mas se não couber, podemos trocar. E aí... Eu te comprei uma mochila. Eu ia usar ela, mas... Você precisa mais do que eu. Nossa, muito obrigado, pessoal. Eu... Eu nem sei o que dizer. Não é pra falar nada. A gente só quer pedir desculpa por ontem. A partir de agora, conta com a gente. Estaremos lá se alguém implicar com você. Valeu, pessoal. Eu amei demais. Me fala. Curte a Legoland? Sim, mas... Eu nunca fui lá antes. Eu sempre quis conhecer. Por quê? Porque eu comprei um ingresso pra você. Então, você pode vir com a gente. O quê? Que loucura! Ei, vamos falar disso no almoço. Você quer vir com a gente? Claro, mas vocês podem esperar o vestiço daqui antes, rapidinho. Claro, mas vai logo que eu tô com fome. Oi, pessoal. Como foi a Legoland? Foi muito legal. E olha, a mãe do Blake comprou pra gente essa camisa. Uau! Que incrível! Obrigada, obrigada de novo por tudo. Isso significou muito pro Eric. Não foi nada, de verdade. A propósito, eu falei com meu marido. E... Adoraríamos contratar você na nossa empresa. Acabamos de abrir uma vaga pra gerência. Sério? Uhum. Meu Deus. Eu nem sei o que dizer. Fala que sim, mãe. Tá bom, querido. Isso vai mudar as nossas vidas. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.